Vem aí mais uma expansão do Rio de Janeiro, amanhã, what? É isso aí galera, o Upland acabou de anunciar que vai haver mais uma expansão no Rio, mais 10 bairros chegando aí e nesse vídeo eu vou comentar os prós, os contras e fazer uma análise do que aconteceu, quais foram os motivos e outras coisas mais em relação à economia do jogo, o que isso afeta antes de seguir para o vídeo, não se esqueça de deixar o like, seguir o canal, ativar o sininho para receber as notícias de vídeos que eu posto diretamente e se você quiser ajudar no crescimento do canal e no crescimento da comunidade se torne um membro do canal e concorra a uma casa pronta todo mês, beleza? Então primeiramente galera, vamos ver como que vai ser essa expansão, entender quais são os bairros o que tem de novo, principalmente para você que está começando agora no jogo, entender o que está acontecendo e depois vamos para os prós e contras e as opiniões sobre essa expansão do jogo e o que isso afeta na economia do jogo, beleza? Primeiro, essa é a terceira parte do Rio, a segunda expansão que está acontecendo vão ser aproximadamente 21.400 propriedades novas, sendo 37% delas FSAs reservadas apenas para iniciantes, beleza? Então um pouco mais de um terço das propriedades são reservadas para iniciantes E esses aqui são os 10 bairros que vão ser lançados Benfica, Engenho Novo, Jacaré, Linde, Vasconcelos, Manguinhos, Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco, Xavier e Vila Isabel Mais ou menos todos esses bairros na região ali acima do Maracanã, aqui mais ou menos essa região aqui, vão ser os bairros lançados unindo aqui com o Meia, beleza? Vocês podem ver aqui, ó, Benfica é aqui em cima, Engenho Novo um pouco aqui mais para baixo Jacaré é um pouco aqui para cima O Linde de Vasconcelos também para esse lado daqui O Manguinhos mais encostado no Caju Esse bairro pequeno da Riachuelo O Rocha, todos aqui na mesma região Sampaio aqui também São Francisco e Xavier aqui também E o Vila Isabel, que parece ser o maior, ele bem colado no Maracanã Então, essa região aqui vai ser lançada E lembrando, um pouco mais de um terço dessas propriedades reservadas para iniciantes Isso tudo vai acontecer amanhã, dia 25 de agosto Esse vídeo, obviamente, está gravado hoje Isso aqui já não vai servir mais para quem entrar amanhã ou depois Só que os comentários que eu vou fazer sobre a economia E sobre o que isso significa dentro do jogo Isso serve para o restante do jogo, para os outros dias também Então, fica ligado aí no vídeo Vai ser lançado ao meio-dia do horário do Brasil Não vai ter voo de graça Isso aqui é uma notícia do dia 10 Então, o voo de graça foi para a notícia anterior Não tem voo de graça para o Rio Então, vamos lá, vamos para as primeiras análises aqui O que pode ter causado isso? Por que o Upland causou isso? Primeiramente, já vou deixar claro que eu achei muito errado o timing deles De terem lançado essa parte do Rio agora Isso aí, de cara, eu já concordo que não foi uma boa hora para expandir o Rio Mas então, vamos pensar o que pode ter causado isso Esse aqui, daqui para frente, galera É tudo opinião minha Tanto os prós e os contras também são opiniões minhas Inclusive, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham sobre isso O que eu acho que pode acarretar uma coisa dessa? Primeiro, expansão de jogadores no Brasil O número de novos jogadores no Brasil tem aumentado muito E essa galera procura o Rio de Janeiro O Upland fez parcerias com empresas do Rio de Janeiro A Mangueira e tudo mais Então, os jogadores do Brasil e o próprio Upland tem interesse ali no Rio de Janeiro E novos jogadores brasileiros sendo inseridos ali E o Rio acabou Tanto a primeira parte e a segunda expansão acabou em horas Então, não tem como novos jogadores começarem ali Então, esse pode ter sido um dos motivos Dar mais terrenos Mais possibilidades de novos jogadores entrarem no Rio de Janeiro E juntamente com esse outro segundo fator As parcerias que o Upland tem aqui Às vezes, isso também acarreta essa necessidade de expansão O que não justifica a hora que eles fizeram isso Justamente dois dias após o Porto Outra coisa que pode ter motivado isso também É a hype que o Rio teve E também a hype do Porto O Porto sobrou FSA Por conta dessa regra das três FSAs por dia Fora isso, os terrenos não FSAs de Porto também deram sold out Rápido Todos os terrenos do Rio, sold out Então, eles podem estar querendo aproveitar essa hype da galera E tentar dar sold out também nos não FSAs do Rio E manter muitos FSAs aí por muito tempo Para mais novos jogadores entrando no Upland E tem bastante novos jogadores brasileiros entrando no Upland Então, essas são as principais três razões que eu vejo Para eles terem lançado já de supetão Uma nova expansão do Rio Então, vamos para os prós e os contras Vamos começar nos contras já Para mim, o principal dos contras é Baixar o floor do Rio de Janeiro Que já está bem baixo Lembrando que o baque ali do Rio de Janeiro Foi muito grande Porque o Rio foi uma cidade, assim Extraordinariamente diferente Só o Bronx que chegou mais ou menos perto ali do Rio De a gente conseguir vender rapidamente Propriedades por 10, 15 vezes o preço Isso não é comum de acontecer Então, o Rio já começou muito alto Então, quando a gente vê o floor brachando A gente fica assustado, né? Outras cidades não tem Não se assusta tanto Porque a cidade não era tão alta Quanto o Rio foi Então, já dá esse baque na gente E, com certeza, já começou a ter gente Vender terreno abaixo do Mint Isso é muito ruim para a cidade Pega mal para a cidade A galera está sem dinheiro Para ir para o Rio de Janeiro Porque todo mundo gastou muita grana em Porto, né? Isso, inclusive, eu posso até tentar colocar Como um dos motivos do lançamento Dessa expansão do Rio É que, na verdade, nem todo mundo Gastou tudo que tinha no Porto Teve gente que nem foi para o Porto Eu conheço jogadores experientes aí Os gringos Que não gastaram dinheiro no Porto Então, essa galera está com dinheiro na carteira ali Esperando outras oportunidades Então, às vezes, uma das intenções É fazer a galera gastar mais grana Só que eu acho que não vai O pessoal que não gastou no Porto Não vai para o Rio também Não sei se justifica Mas, outro contra desse lançamento agora É porque a galera está sem dinheiro Tem que viajar Quem estava no Porto tem que viajar Nem tem voo direto Então, graças a uma grana A galera não vai Vou deixar aqui também Para vocês falarem no comentário Se vocês vão ou não Para esse lançamento E outro contra É exatamente isso Foi muito em cima do lançamento Muito em cima do lançamento do Porto Por que não esperar Pelo menos as coleções Depois das coleções A galera faz uma grana ali E vai para o Rio Faz dois dias depois Da revelação das coleções do Porto Já ajudaria a galera Então, isso para mim São um dos principais contras Quem quer Tem mais contras aí Pode deixar nos comentários também Eu gosto muito Da participação de vocês aqui Nesse vídeo E os prós? Tem coisas boas Dá para olhar algumas coisas boas Apesar da maior parte da galera E eu também fiquei um pouco chateado Com esse lançamento Mas tem alguma coisa boa Que dá para aproveitar Já que já vai lançar mesmo Vão olhar algumas situações positivas Uma delas Mais terrenos para iniciantes brasileiros Isso ajuda muito A comunidade brasileira a crescer Muita gente ia bater no jogo Fala assim Ah, o Rio acabou Ah, não vou nem jogar Ah, não quero começar no Rio Nos Estados Unidos Não entendo nada lá Eu quero começar no Rio Tem, vai ter Vai ter mais FSAs Para mais iniciantes entrarem no jogo Sem que precise ficar lançando cidades Espero que isso Caia na cabeça deles Possibilidade de nodes Como vai estar um pouco menos aí Visado esse lançamento Um monte de gente não quer ir A concorrência vai ser menor Dá para pegar um bairrozinho ali Mais tranquilo Criar um novo node Mesmo que Possa ser um bairro maior Mas dá para tentar fazer nodes ali Não só os brasileiros O pessoal de fora Pode estar olhando para isso Como uma oportunidade de vir para o Brasil Comprar um barro inteiro Um bairro inteiro Que eles não conseguiram fazer Na primeira versão do Rio E fazer agora o node aqui Internacional E isso pode valorizar Esses bairros que ninguém está botando muita fé neles São bairros que Não tem coleção e tal Então pode ser que Essas pessoas venham aqui Até os brasileiros mesmo Ou estrangeiros venham Para o Rio de Janeiro E construam nodes aqui De forma mais fácil Menos concorrida E façam bons nodes ali Que valorizem bem Então isso é uma vantagem muito grande E um possível aumento Do tier de caça da cidade Atualmente o tier Do Rio é tier 4 E agora o Rio está chegando a 100 mil propriedades Basicamente Então pode ser que o Uplen Reavalie E passe O Rio Para um tier 3 De caça E isso ajude As pessoas que estão montando Uma rede de caça ali no Rio Seria uma boa Então dá para olhar o lado bom De algumas coisas aí Nessa nova expansão Agora algumas opiniões minhas A respeito do mercado O que eu acho que afeta o mercado aí Primeira coisa Eu não acho que isso vai afetar o mercado do Uplen Eu acho que vai afetar o mercado do Rio de Janeiro São 21 mil propriedades Para vocês terem noção Los Angeles tem 648 mil propriedades Foi lançado tudo de uma vez Isso afeta o Uplen Isso afeta geral Chicago teve 558 mil propriedades Que mais? Queens teve 307 mil propriedades Detroit 380 mil propriedades São as mais recentes aí Las Vegas teve quase 80 mil propriedades Então assim Esse lançamento de 21 mil propriedades Afeta ali o Rio de Janeiro Mas o Uplen em si A economia do jogo Não muito É um pequeno lançamento Assim como o Porto também Foi um pequeno lançamento Tinha muita pouca propriedade ali no Porto Então foram pequenos lançamentos Que não mexem tanto na economia geral do jogo Mas mexem na regional Vai atrapalhar um pouco a economia do Rio de Janeiro E com isso galera A gente nota que a gente está caminhando Para um regionalismo no Uplen natural O que que é isso? É começar a gente não conseguir mais participar de tudo que acontece no Uplen Vai ter uma hora que o Uplen vai lançar uma cidade na América do Sul Depois está lançando uma lá na Ásia E não dá pra você ir Porque em seguida eles vão lançar uma na Europa Depois uma na África Não vai dar pra você ficar viajando e participando de tudo Você vai ter que começar a escolher os principais lugares que você quer estar Onde você quer fazer negócios Não dá pra gente acompanhar tudo que vai acontecer no Uplen Se ele continuar crescendo da maneira que está crescendo Então a gente vai ter esses regionalismos Lançamento do Rio afetando aqui o Rio Mas nada acontece nos Estados Unidos O Porto está lá quietinho Então a gente vai começar a ver mais disso No início do Uplen era muito fácil você participar de exatamente tudo De todas as competições De todos os lançamentos de cidade E dava pra participar de tudo Agora já quase que não dá pra participar de todas as competições Já é difícil participar de todas as competições Porque tem muitas Já é difícil você participar de tudo que está acontecendo ali De meta-ventures, por exemplo Você vai ter uma loja de BE Uma loja de legit Você vai ter uma fábrica Você vai ter um node Como é que você controla isso tudo Então assim, está começando a ficar mais regional Em todos os sentidos Você não vai conseguir fazer tudo que o Uplen te dá pra fazer Mas o que você conseguir fazer Faça o melhor possível Que você vai ganhar o PX Fazendo o seu melhor naquilo ali Então isso é inevitável Que vai chegar no Uplen E acho que essa é o que a gente tem que levar Agora em mente Que vai ser assim A gente vai ter que começar a escolher O melhor o que fazer dentro do Uplen Que não dá pra fazer tudo E cada vez mais vai aparecer mais coisas Corrida Caça Como é que você vai correr Caçar Treinar o Block Explorer na corrida Ver o que está produzindo na sua fábrica Ver quanto você está vendendo o Block Explorer Colecionar legends Colecionar futebol Cara, não dá Você vai ter que começar a escolher O que você quer fazer Qual vai ser a sua estratégia de jogo O que é bom pra você O que não é E separar E jogar o seu jogo Dessa forma Espero que vocês Entendam Essas minhas opiniões Se você discorda Não tem problema Inclusive deixa aí nos comentários Pra gente ver Espero que esse vídeo Tenha esclarecido um pouco mais Sobre esse lançamento do Rio E o que eu acho Do futuro do jogo Em relação a economia E o que nos aguarda Beleza? Até o próximo vídeo